Oi pessoal, então a nossa receitinha de hoje vai ser um creme prestígio, bem cremoso e saboroso. Então eu vou usar para essa receita uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de margarina, 200 ml de leite de coco, e uma colher de sopa de amido de milho. Esses são os ingredientes, vamos ao modo de preparo? Então para começar em uma tigela eu vou colocar todos os ingredientes. Vou aproveitar e pedir para você se você está gostando dessa receita já deixa seu like, se você ainda não for inscrito no canal se inscreve que isso ajuda bastante aqui o canal a crescer. Se você preferir você pode estar acrescentando o amido no leite de coco para dissolver antes de colocar na receita, tá? Aí agora você mexe bem, mexe bem para o amido se incorporar bem aqui e não ficar nem uma pelotinha, senão o seu recheio vai ficar bem ruim, tá? Vai ficar aquelas pelotas de amido. Ó, eu já mexi bem aqui e eu vou preparar o meu recheio no micro-ondas, tá? Caso você queira pode estar levando para o fogo, mas eu prefiro estar levando para o micro-ondas pela praticidade e não tem o perigo de queimar, fica mais fácil de fazer. Então, para preparar no micro-ondas ele vai ficar 8 minutos e meio, ou seja, 3 minutos, aí eu dou a pausa para mexer, 2 minutos, dou a pausa para mexer, mais 2 minutos, dou a pausa para mexer e depois para finalizar mais 1 minuto e meio e tá pronto o nosso recheio. Bem fácil assim. Eu vou deixar aí na descrição para ficar mais fácil. Então, o nosso recheio sai do micro-ondas nessa textura aqui. Agora eu vou pegar um saquinho e vou colocar por cima dele e vou deixar ele em cima da bancada mesmo para esfriar. Não precisa colocar na geladeira não, senão ele vai endurecer e vai ficar ruim. Deixa na bancada mesmo. Depois de ter esfriado, eu vou tirar meu saquinho e vou mostrar para vocês a textura que fica esse recheio. Olha só a textura desse recheio. Olha como ele fica cremoso. Então, esse recheio dá para rechear um bolo de até 2,5 kg. A validade dele feito com o coco seco é de até 7 dias. E se você quiser que ele dure mais, você coloca uma colher de chá de cunhaque no recheio frio, aí ele dura de 15 a 20 dias na geladeira, tá? Olha só para vocês verem bem de pertinho como ele fica cremoso. E uma delícia! Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo!